O Campeonato Rural Santa Cruzense de Futebol vai conhecer o novo campeão no próximo domingo, dia 18 de setembro. A partida será entre dois adversários da mesma localidade, da Vila da Magana. A equipe do Rivel, que vai em busca do tricampeonato, enfrenta a equipe do Escolinha. O secretário executivo de esportes do município, Gabriel Pontes, deu detalhes de como estão sendo feitos os preparativos para esta grande decisão. Teremos a grande final do Campeonato Rural Santa Cruzense de Futebol, entre a equipe do Rivel e da Escolinha. Desde o início da semana, quando tivemos a confirmação das equipes e o local da final, a gente já vem se preparando com a gerença de eventos da Prefeitura, com a Secretaria de Saúde, Mobilidade, pessoal da Guarda Municipal, para dar todo o apoio para a gente ter uma grande festa lá na Magana. Então, já foi colocado, já foi feita a limpeza lá do terreno na máquina, passou novamente no campo, a limpeza do terreno visando a questão de estacionamento também. Nessa sexta-feira, estruturas, a questão de pintura de vestiário também está sendo feita para a gente dar a maior comodidade possível. Vai ter arquibancada também, como teve ano passado lá no Pará. E vai ter toda a estrutura lá de pódio, de tribuna para as autoridades e arquibancada visando o melhor conforto para a população que vai assistir a partida. E o balanço do campeonato? Quantos jogos foram disputados? Quantos gols foram marcados? Superou a quantidade da última edição? Sim, tivemos já 42 partidas disputadas na competição, com 96 gols. Vamos ter a 43ª partida nesse domingo, a final. E sim, ano passado tivemos 11 equipes participando, foram 33 jogos na competição. Esse ano vão ser 43 jogos, foram 13 equipes. Então, a gente teve um acréscimo de duas equipes na competição. E a gente está muito feliz com a competição. Equipes da Vila do Poço Fundo, Pará, Magana, equipes do sítio Arapuado, do sítio Barra da Cruz. Então, várias comunidades da zona rural sendo privilegiadas com suas equipes participando. E a gente tem essa grande final envolvendo as duas equipes lá da Magana, o Riveu e a Escolinha. Em relação à premiação e também à cerimônia de entrega dos melhores jogadores, como se dará aí? E também a questão da votação dos melhores jogadores de cada posição. No domingo, a gente tem a grande final, como a gente já falou. E aí, após o termo da final, a gente entrega medalhas e troféu de campeão e de vice. E aí, na segunda-feira, lá no Teatro Municipal, assim como fizemos no Campeonato Rural ano passado, após o Campeonato da Moda também, a gente faz as premiações individuais, onde a gente tem artilheiro, o melhor goleiro, o craque do campeonato e a revelação da competição. E aí, os donos de equipes, principalmente os que participaram pelo menos na semifinal, eles votam para escolher a seleção do campeonato, junto com a equipe de imprensa, para a gente fechar essa votação e ver quem está na seleção do campeonato e entregar essas premiações individuais. Este evento contará aí com o apoio da mobilidade urbana para organizar a questão do estacionamento, tendo em vista que receberá um grande público. Sim, a gente tem lá na Magana, o caminho para o campo é um pouco estreito e aí, geralmente, acaba lotando. A gente já viu isso em outras partes. E aí, para final, a gente fez um esquema especial. Desde o início da semana, a gente já tinha acertado com o pessoal lá da Secretaria de Serviços Públicos para fazer a limpeza do terreno lá ao lado, que aí ele vai dar uma comunidade de estacionamento e aí o pessoal vai estar lá para também ficar fazendo esse controle e deixar o espaço livre, porque a gente sabe que pode ter alguma emergência e precisar algum carro sair. Então, a gente vai ter tudo isso para estar dando um conforto maior e estar dando uma qualidade maior ao espetáculo. Realizamos um balanço sobre os finalistas durante o campeonato. Ambas as equipes disputaram a mesma quantidade de jogos, oito no total. O Riveu está invicto, venceu sete e empatou uma partida. Enquanto a equipe do Escolinha venceu cinco, empatou duas e perdeu uma. Justamente para o Riveu, por 4x0 ainda na primeira fase. E quem mandou um recado para a gente falando da expectativa para este jogo foi o atacante do Riveu, Arnold Neto, que é artilheiro da competição com sete gols. Bom, a expectativa é muito grande para chegar nessa decisão. Mais uma decisão, que o Riveu chega à quarta desse campeonato com dois títulos. O ano passado vice-campeão, mas vamos entrar focado com o objetivo de ser mais um vice-campeão. Trouxemos essa decisão para o Sítio Magana, onde a gente sempre lutou para que seja. E vamos mostrar que seja a maior e a melhor decisão dos outros anos. Obrigado a todos. Um dos destaques da equipe do Escolinha, o meia-campista Valda Magana, também falou do que se esperar da partida. Quem não puder assistir a partida no estádio, pode acompanhar a final através da Rádio Santa Cruz FM ou no canal do YouTube da Rádio Web Júnior a partir das 9 horas da manhã. Reportagem de Levi Xavier para o Santa Cruz Online. Amém. Amém.